É um bom tipo, meu velho, Que anda só e carregando Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu estudo desde longe Porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos Do respeito e dos mais crentes Velho, meu querido velho Agora já caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e teu tempo Seus olhos são tão serenos Sua figura é cansada Pela idade foi vencido Mas caminha a sua estrada Eu vivo os dias de hoje Em ti o passado lembra Só a dor e o sofrimento Tem sua história sem tempo Velho, meu querido velho Agora já caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e teu tempo Velho, meu querido velho Eu sou teu sangue, meu amor Eu sou teu sangue, meu amor Eu sou teu sangue, meu amor